Carlita Carlita, fiquei Ai, quase Vai rolar aquela lendiginha do Caio, hein Prepara Oi, velho, lembra do Carlinho no BF2? Porra, lembra BF0, lembra Não, faço isso não Nunca fez, né Carlinho? Nunca fez isso, não sei nem quem é isso BF0 Ha, 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 ha Ha, ha, ha Há, ha, ha Oh, pincel